Juan Oliveira, meio campista do Corinthians, enfrentou uma nova lesão no ligamento cruzado do joelho direito durante a vitória do timão sobre o Curitiba por 2x0 na última partida do Campeonato Brasileiro. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Em um comunicado oficial, o timão anunciou a lesão e a necessidade de realizar uma nova cirurgia. Nos próximos dias, o jogador iniciará um tratamento visando a operação programada para janeiro de 2024. Diante dessa situação, é provável que o Corinthians opte por renovar o contrato de empréstimo de Juan, que estava programado para se encerrar no final de dezembro. Conforme as leis trabalhistas, o clube é obrigado a oferecer suporte para a recuperação de lesões de jogadores que estão no final dos seus contratos, o que geralmente resulta em uma prorrogação do vínculo do atleta. A sua trajetória no Corinthians começou em 2019, quando ele foi cedido pelo Metropolitano para integrar a equipe sub-20 do timão, sendo posteriormente promovido ao time principal com a aprovação do então técnico Thiago Nunes. E aí fiel, o que você acha dessa nova lesão do Juan Oliveira no Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!